Autoridade de Balcal sem muda, vendedor reunida receba Mercado Fon, tua não. E a fula no bem-brutina né, vendedor ou se vila nova, no vila antiga, muito crime e da receba, sem muda para Mercado Fon, e a tua nova vila nova, Balcal. Presidente da Autoridade do Município Balcal, vendedora Lemos, até tem, tu agora o vendedor Cira se dá com muda, tamo foi o tempo para o vendedor Cira, onde prepara fatim. A mensagem, mensagem para os vendedores Cira, a mensagem de nosso cidadão, Balcal One, por isso na fato de que a Bolsa tem uma colaboração, a Tubele participa do DIAG e o desenvolvimento. Também a gente participa do DIAG, a gente colabora, a gente coordena de DIAG com as entidades, mas hoje o mercado não é capaz, mas a cidade toma que se sai do DIAG. E a gente tem uma visita para o Balcal, e a gente tem uma visita para o Balcal em Cira, mas tem um negócio, e tem uma coordenação para o desenvolvimento. E o desenvolvimento, lá hoje tem o Estado, o governo, mas o desenvolvimento depende da medida que a gente participa. A gente deseja bom sucesso para os vendedores Cira, a gente tem uma visita na fatim, que a gente tem uma visita adequada para o desenvolvimento. Vendedor dari Filipe Marisa Teting, mula com o vendedor Cira, Ban Mercado Fon, autoridade do município precisa de ating estacionamento no espaço de MLAOAIN. Quando a gente tem um momento de construção, a gente tem um momento de construção, a gente tem um terminal, pelo menos de uma carreira, uma carreira, uma barra, depois de Saifali. Mas agora a gente tem uma carreira, uma carreira, uma carreira, Saifali não é só. Agora a gente tem uma carreira, a gente tem uma carreira, saudades, a gente tem uma carreira, toda a carreira, a gente tem um de privado, no web Wasserali não é só. É o sistema, que é oв ? Agora a gente tem um terminal, a gente tem um safi warned. Obrigado por assistir.